Você está no programa 12x12 e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o segredo da mente estar no momento presente, no aqui e agora, exatamente no horário do relógio aonde você está. O segredo da vida começa nesse momento. A vida é uma fração de segundos. Em um segundo você perde um trem, assim como também nasce um neném. Um segundo pode ser transformador. É uma fração de segundos. Nanosegundos é o tempo necessário para que você venha para o despertar, acordar para a vida, sair da zona de conforto para a zona de perseverança, para a zona da mudança. Dentro de você existe um calor humano intenso, um vulcão pronto para eclodir, para despertar, despertar para uma nova consciência. A vida é tudo aquilo que você acredita. Seja bem-vindo ao mundo mágico onde tudo começa. Sua mente, sua maior riqueza. Eu sou Lenice Reiner, coach realizadora de sonhos. Eu ajudo pessoas como você a realizar o seu sonho. Mas como você vai realizar o seu sonho se você não o tem? Se você tivesse que pegar nesse momento um papel e uma caneta e escrever o seu sonho, qual seria esse sonho? Você tem isso claro em sua mente? Por que foi que você se levantou hoje pela manhã? Nós estamos há 10 dias do nosso encontro, do nosso programa 12x12. O que mudou nesses 10 dias? Hoje estamos trazendo para você o décimo aprendizado. Se você acompanhar as nossas lives em 10 episódios, você terá 10 novos aprendizados. O programa 12x12 termina no domingo. Porém, a sua jornada pode seguir. E ao final de 30 dias, você terá 30 novos aprendizados. 30 novas formas de olhar-se no espelho, de entender o seu mundo, de se conhecer, de se compreender e ter autoconsciência do que você é e o que você está fazendo nesse planeta. Hoje nós estamos aqui para falar sobre os oito degraus da escada da vida. O primeiro degrau é esse aonde você está. A sua vida começa no ponto onde você se encontra. A sua história faz sentido e ela é necessária para você ser quem você é. Tudo o que você viveu, experienciou, passou na sua jornada de vida, fazem de você quem você é hoje. E é exatamente esse eu que você é, é de quem você precisa para subir para o próximo degrau. Que é exatamente visualizar como você quer que a sua vida seja. Se você não tiver isso claro em sua mente, você passará acumulando mais anos à sua vida, ao invés de agregar vida aos seus anos. O segundo degrau é visualizar-se como você quer se ver daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Porém, você somente se visualizará, ou seja, você viverá essa vida que você visualizou hoje, se você souber exatamente como você quer que ela seja. Se você não conseguir se visualizar, se enxergar e ver o seu sonho realizado. E uma dica para que você realize o seu sonho, você precisa deixar o seu sonho morrer para se tornar realidade. Enquanto o seu sonho for apenas um sonho, ele nunca será realidade se você não soltar ele para o universo e se conectar com as pessoas certas que ajudarão você na realização e na materialização desse sonho. Exatamente como a semente. Enquanto a semente for apenas semente, ela jamais será árvore. Ela precisa morrer semente para nascer árvore. Você precisa deixar morrer o eu que você foi até hoje para nascer dentro de você o eu que você deseja ser. O terceiro passo, o terceiro degrau da escada, são as 24 horas do dia que você tem hoje. De ontem, no último episódio que apresentamos para você, até hoje se passaram 24 horas. O que você fez nessas 24 horas que ajudaram você a realizar o seu sonho? O que você tem feito das suas 24 horas? Como dissemos em uma live dessa semana, que as 24 horas do mendigo são as mesmas 24 horas da pessoa mais inteligente que esse planeta já teve. Assim como é o meu e o seu. Todos os episódios, todos os dias, nós falamos e trouxemos dicas para você. Se você ainda não assistiu, eu convido você para estar revendo os episódios aqui no Facebook Lenice Reiner Lives. E aí, se você quiser entender e descobrir um pouco mais, inscreva-se no nosso canal. No YouTube tem muito mais conteúdo. Faça parte dessa história. No Instagram, nós também estamos ao vivo. Muito obrigada por você que está nos assistindo. Compartilhe essa live com as pessoas que você acredita que sejam importantes para você. Para que você mude a sua história, assim como você possibilite outra pessoa mudar a sua também. No Facebook, nós também estamos ao vivo na fanpage Lenice Reiner. Você pode compartilhar essa live. Faça com que isso chegue a mais pessoas. Nós recebemos do universo no momento em que nós damos para outras pessoas o que as outras pessoas precisem. Aproveite as suas 24 horas ou as próximas 24 horas. Se você ainda não assistiu as lives, aproveite para você saber o que você ainda não sabe. Para fazer aquilo que você ainda não fez. E desta forma, ter resultados que você ainda não teve. Você não conseguirá ter resultados melhores fazendo as mesmas coisas. Você somente terá os mesmos resultados. Se você quer melhorar os resultados, se você quer melhorar o seu desempenho, você precisa fazer o que você ainda não fez. Estar aqui é uma oportunidade. O quarto degrau, então, é você determina a posição que você quer se colocar através do comando das suas emoções. A posição que você ocupa nesse planeta é exatamente a posição que você se permite. Se você é uma pessoa submissa, você se permitiu. Você se colocou. Não foi o mundo nem a história que você viveu que te trouxe ou te fez ser a vítima da sua situação. Foi você que aceitou essa situação por ter um ganho secundário. Um ganho indireto. Para que você saia da posição em que você se colocou, você tem que pagar um preço. E como os filminhos infantis, toda magia tem um preço. Qual é o preço que você está disposto para pagar pela mudança? Na live de ontem falamos que as pessoas querem mudança, mas não querem pagar o preço. Qual é o preço que você está disposto a pagar ou continuar pagando pela posição que você ocupa? Você está feliz ou você está vivendo uma vida infeliz, frustrada, como 95% das pessoas desse mundo? De que lado você quer estar? Você é a mudança que você quer no mundo. Enquanto você não tomar atitude, fazer algo diferente e se importar com você, porque o mundo não se importa com você. Porque você também não se importa com o mundo. Assim como você não se importa com ninguém, ninguém se importa com você. Então comece a se importar consigo mesmo. Eu posso garantir para você que durante muitos anos eu passei sendo a vítima de toda a situação. No momento em que eu tomei posse, tudo na minha vida mudou. Mas sem mudar nada ao redor de mim. As pessoas continuaram sendo as mesmas. Hoje eu estou vendo o resultado da mudança. Hoje eu estou vendo as minhas irmãs evoluírem junto comigo. E não tem preço. Sentar em uma roda, falar sobre evolução do ser humano, entender e compreender de onde vem o sofrimento, não tem preço. Tem valor inenarrável. E eu sou muito grata por poder compartilhar com você. E eu gostaria que todas as pessoas do mundo sentissem a liberdade, a leveza, a felicidade dentro de mim. Eu gostaria que todas as pessoas sentissem como eu me sinto. Ver tudo isso e ouvir a minha colaboradora hoje de manhã me dizendo Nossa Lenícia, você passou por tudo isso. O que você passou. Você está passando por momentos difíceis. E eu nunca vi você reclamar. Eu vi você sempre agradecer e dizendo Nossa, mais um aprendizado. Mais uma colheita de uma joia rara. Mais uma oportunidade de encontrar um diamante. Todos os dias eu tenho colhido diamantes. Todas as dificuldades, todos os problemas que eu vivi, hoje não são problemas. São oportunidades, são possibilidades de aproveitar esse momento para me tornar uma pessoa melhor. Eu escolhi a posição que eu quero nesse planeta. E eu decidi tomar posse do eu que eu nasci para ser. E por isso hoje sou feliz, transbordo felicidade. E hoje compartilho com você. O quinto degrau é que você concentre o seu esforço naquilo que você está fazendo. Tudo aquilo que você concentrar, o seu esforço, é que vai se expandir. Onde você focar a sua atenção, se expande. Se você focar no problema, ele vai aumentar. Se você focar no seu sonho, você corre o risco de realizá-lo. Então aproveite para focar a sua atenção naquilo que realmente importa. Ou melhor, em quem realmente importa. O sexto degrau é o homem é aquilo que pensa em seu coração, não com a mente. Pois o coração atrai, é onda eletromagnética. Você dá e recebe. Sempre que você fizer o bem a outra pessoa, você não está fazendo o bem para o outro. Você está preparando o seu terreno para receber o bem de alguém. Se você causar danos à sociedade, se você machucar, ferir ou então magoar outra pessoa, não é outra pessoa que você está magoando. Você está preparando o terreno e semeando a semente do que você está próspero a receber. O que está próximo de devolver a você. O universo te dá, na mesma frequência, ondas eletromagnéticas. O homem é o que ele pensa em seu coração. Exatamente. Mas como assim, Lenice? Pensar com o coração? Sim. O coração é o cérebro cinco vezes mais poderoso do que o cérebro da mente humana. Esse cérebro do coração, ele vibra 60 mil bits por segundo a mais do que o cérebro. E é isso que faz com que você receba a frequência e se conecta com a rede do Wi-Fi mundial. Exatamente. Como é que você acha que o Wi-Fi funciona na sua casa? Exatamente com a mesma frequência que o seu coração. O segredo está dentro de você. Tudo o que você sente, você atrai. Tudo o que você pensa e sente é o que te acontece. Você cria a sua realidade através do pensamento e do sentimento que você traz dentro de você. Não é o pensamento que cria, é o sentimento que realiza. O pensamento é apenas o receptor da informação. Informação é a energia que está disponível no universo para todas as pessoas. E você precisa compreender que tudo aquilo que você dá é o que você recebe. E o nosso programa 12x12 é para ajudar você a abrir essa mente e entender e compreender. O sétimo degrau é o entusiasmo. Seja o seu entusiasmo. Você é o único responsável para compartilhar tudo aquilo que você sente. Então, viva a sua vida com equilíbrio. O entusiasmo precisa estar em primeiro lugar. E o oitavo degrau é a felicidade não está no ter, está no dar. Dar para receber. Primeiro você dá, depois você recebe. Eu sempre brinco com as idosas quando eu ia nos eventos com o meu esposo. Eu amo abraçar vocês e eu amo dar um beijo em vocês. Por quê? Porque quando eu dou, eu recebo. Eu tenho certeza que algum dia, se você der um abraço para outra pessoa, ela não vai se recusar. E eu brincava com elas, eu dizia assim, eu gosto de dar, porque quando eu dou, eu sei que eu recebo. Você não vai me recusar. É isso que nós precisamos aprender. A dar primeiro para receber. E não querer receber para dar. Nós precisamos abrir a porta para ser o primeiro a dizer para o universo. Estou pronto para receber tudo aquilo que você tem preparado para me dar. Tudo aquilo que eu vim buscar no dia em que eu fui concebida. E eu estou muito feliz e grata por estar em mais um dia no programa 12x12. Nós desenvolvemos a Semana da Mente Brilhante. E eu deixei o link na descrição do vídeo para você estar participando dessa semana maravilhosa. Inscreva-se e faça parte dessa história. Apresentaremos para você quatro videoaulas totalmente gratuitas de como a sua mente funciona e como você pode começar a moldar a nova vida que você quer ter a partir de agora. Seja bem-vindo ao Mundo Mágico, onde tudo começa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, inscreva-se agora mesmo. Faça parte da sua história. Tudo o que nós desenvolvemos, aprendemos, descobrimos, estamos compartilhando com mais pessoas. Primeiro para dizer para o universo que estamos prontos para dar o que recebemos. Primeiro para estar prontos para receber o que damos. Tudo no universo é onda eletromagnética. Vai e vem. Então comece a fazer o bem para as outras pessoas. E assim o bem virá até você. Muito obrigada por você ter estado conosco em mais um encontro do programa 12 por 12. E até amanhã, ao meio-dia. Um abraço para você.